Nãããão! Nossa, eu quase fui. Sabia que você ia querer virar. Cara, ninguém dropa a vida, mano. É impressionante. Ah, tem vida ali. Nice, nice. Recurso exclusivo. Toma, então. Ei. Uh! Na nuca. Tem mais algum potinho pra eu atirar no teto? Acho que não. Ei! Aê. Ih, o jogo tá me dando vida, hein. Não gostei. Nessa situação. Já, já vai ter alguma sacanagem, né, mano? Não é possível, mano. Total rap nos três. Tamo junto ali. Você é sinistro. Ai, que nóis. Você sabe que sim. Todos sabemos, né, mano? Lagou. Não é atrás de mim. Corre e salte de uma borda. Tá louco, tem gente... Ooooooooh! Ooooooooh! Viu pela direita! Viu pela direita! Viu! 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 Tem que gritar, se não gritar, não dá dano. Seguiu em frente quando viu os invasores e o urso foi atrás dele. Nossa, mais vida. Uma fúria impressionante, sem dúvida. Acha que o urso conseguiu o Atreus? O urso podia estar machucado e o Atreus foi atrás dele pra ajudar. Você conhece ele? É. Atreus! Onde você está? Nossa, o Dino não vai conseguir jogar, não. É o Bjorn! Ele achou a gente. O que é isso? Aí vem ele! E ele está zangado! Atrás com círculos vermelhos. Bicho! Nossa, quase fui! Acertantes que ele ataque de novo! Uh! Puxa, você cometeu um erro! Puxa, você cometeu um erro! Puxa, você cometeu um erro! Noite, tio! Vem! Vem com o povo, filho da... Puxa! Tem que só desviar, né, mano? Tem que só desviar, né, mano? Tivar! Puxa, puxa! Ah! Ahum! Segura! Ahum! 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 Cara, o cara é o... O cara é o mestre dos parrots. Não tem como. Ah! Vai, urso do caralho. Vai. Vai, urso do caralho. Agarra, venha a mão. Luiz Amel, fecha o olho, pelo amor de Deus! O que é que era um urso? Atreus, 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 Atreus. O quê? Foco, agora, coure-se. O que aconteceu? Você não se lembra. Marques vai para os 13. Eu enterrei o Fenrir, e aí eu não sei. Eu estava tão triste. Aí fiquei com raiva, depois com medo. Ele vira urso, só será? Ele vira humano também, não está vendo? E nós não podemos parar o seu treino. Caralho, ele é verdade. Nossa pena, só tem um monte de... Chega de sentir esse vazio. Chegou o bisão. A embalagem gigante de bis. Mais bis na caixa, mais bis para dividir. E você não tem... Respostas que esqueçam a sua amandinha. E que ela escondeu. Acho que a bola que tomou um pau, né, Leandro? Pode ajudar, gente. Tipo, eu vou te dar as portas. Eu sou de gigantes e sobre o que eu não coloco em que ser. Atreus. Eu vou ajudar, sabe? Eu que eu estou me tornando. Atreus! Não abre uma conta para os seus... Vamos para o Brasil, para tudo que você imaginar. Novo antitranspirante Doveman 72 horas. Esse pedaço de madeira representa a pele da sua axila. Veja a comparação com outro antitranspirante. Qual você escolheria? Novo Doveman 72 horas. Qual a duplagem está top notch, hein? O Mimir, coitado, sempre no rolê. Tem briga e você não quer estar no meio, assim, numa discussão. Mas você não tem para onde ir, tá ligado? Daí você fica meio sem saber o que fazer. Você vai embora, você fala alguma coisa, você fica quieto. Se Kratos estiver ferido após uma luta, o Pogos da Saúde vai se regenerar automaticamente, tá? Perfeito. Ó, a neve está de qualidade, viu? Queria agradecer aí o artista de efeitos nevais, tá? Daria uma nota, cara? Uma nota 7 de 10 para a neve. 7,5, vai. Toma. Toma, então. Ah, tá muito duro o botão, mano. Ó. Ó. Ó a força. Ó. Preguiça, mano. Se eu quisesse fazer força, eu fazia academia. Eu não jogava videogame, né? Então, a gente vai falar sobre o garoto ter virado um urso? É. A gente vai? Agora não. Joga no Play 4, então. Ah, tá. Quem mexeu no círculo de proteção? Você. Então você me culpa. Caralho, mano. Diz isso para a sua voz. Que dramático, mano. Que isso, cara. Ninguém falou isso, não, mano. Calma, velho. Broccoli! Ah. Use plow para comandar um ataque de um companheiro. Flechas causam atordoamento ao de seu nome. Leva um tempo para cá. Broccoli! Pista! Ah, é pista agora.